Julião Cardoso na área, eu estou aqui no canal do Jonga. Vamos ver como ficou o clipe da música Hat-Trick, mano. Essa música é uma música das que eu mais gosto desse novo álbum do Jonga, que se chama Ladrão, né, mano? A música eu já conheço, você também acredita que sim, né? Mas vamos dar uma olhada pra ver como ficou o clipe, né? Final do vídeo a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Fone de desconto no ouvido, play. E se fosse ao contrário? Direção 176 Studio e Jonga. Mano, eu já peguei a referência do clipe já, mano. Caralho, mano. O Jonga é foda, né, mano? Referência foda, mano. Deligentíssimo o Jonga, mano. Abra um alas pro rei, oh, me considera assim, porque eu fiz geral em GK3D. Deus, o diabo, Jonga, pô. Please não rouba a minha onda, oh. Com os menos 90 minutos, não te faz soar igual quem joga e tem raça. Não tem arro de nada, filha. O mano do nada vira a maior referência de um jogo, onde saber quem joga mais vale mais do que pouco e dá no prato. Dinheiro é bom, melhor ainda é seu gulete como tu conquistou ele. Aquelas coisas, né, o que se aprende no caminho importa mais do que a chegada. Isso te faz seguir real, igual filme de terror na direção de Jordan Peele. Aquelas coisas, né, quem vai com muita sede ao pote, tá sempre queimando largada. É pra nós ter autonomia, não compre corrente. Abra um negócio, parece que eu tô tirando, mas na real tô te chamando pra ser sócio. Pensa bem, tira seus irmãos da lama, sua coroa larga o trampo. Outro vai ser mais um preto, que passou a vida em branco. Sensacional, mano. Voltando com as origens, né. Abra um alas pro rei, oh, abra um alas pro rei, oh. Me considero assim, pois só anda entre reis e lança aquele sócio. Que você arrepia toda vez que ouvi. Olha os playboy gritando que o Joga mais OG. Poupe me, poupe me, me desculpa aí. Mas não compro seu processo, lembra que esse método de MC. Eu sigo falando o que vejo. Tem irmão que tá falando que essa mídia que eu ouvi. Algo do outro é de MC, então. É que eu já ultrapassei por competições pra ganhar do bonde. Não sejam tão trapaceiros. Perca pra o grande adversário. Não pra sua incompetência. Um castelo de areia não suporta o tsunami. Põe a mão na consciência. E dizem que união de preto é quadrilha. Pra mim é tipo um santuário. Quem pensa diferente, sanatório. Se junta brau e negro, ali temos um relicário. Olha essa parceira, mano. Caralho, mano. E se você fosse ao contrário? O dedo. Desde pequeno, geral, te aponta o dedo. No olhar da madame, eu consigo sentir o medo. Você cresce achando que você é pior que eles. Irmão, quem te roubou te chama de ladrão desde cedo. Ladrão. Então, peguemos de volta o que nos foi tirado. Mano, ou você faz isso ou seria em vão que nossos ancestrais teriam sagrado. De onde eu vim, quase todos dependem de mim. Todos temendo meu não. Todos esperam meu sim. Do alto do morro, rezam pela minha vida. Do alto do prédio, pelo meu fim. Ladrão. No olhar de mamãe, eu consigo entender o que pega com o irmão. Tia, vou resolver seu problema. Eu faço isso da forma mais honesta. E ainda assim, vamos chamar de ladrão. Ladrão. E se fosse ao contrário? Tá aí, né, mano? Jonga, né? Com a música Hat Trick, né? O clipe da música Hat Trick. Como eu disse, uma das músicas que eu mais gosto desse novo álbum do Jonga, né, mano? Logo ali no início do clipe, eu falei durante a reação que já tinha entendido a referência, né? Que o Jonga usou pra fazer esse clipe. E realmente, mano, o Jonga usou a obra, né? O livro, um livro que se chama Pele Negra, Máscaras Brancas. De um escritor, de um filósofo que se chama Frantz Fanon, mano. Eu te recomendo a ler esse livro. Pele Negra, Máscaras Brancas. Foi essa a referência que o Jonga usou pra fazer esse clipe dele. Essa obra do Fanon, ele diz que a Máscara Branca é como que se o negro usasse pra se sentir mais humano, né? Como os seus colonizadores, né, mano? E isso o Fanon diz nessa obra. E o Fanon ainda completa nessa obra dele que a colonização não se dá somente no campo da economia, não. Ele diz que a colonização também acontece no campo psicológico, mano. Ele fala que se fazer o negro esquecer as suas origens, uma hora ele vai querer parecer com o branco, né? Ele vai querer parecer com o seu colonizador, né? Quer dizer, o povo colonizado, sem origem, chegou um momento que ele quer parecer com quem o colonizou, né? Em busca de quê? Em busca de privilégios. Às vezes em busca de existência social. Mano, é uma obra muito foda do Frantz Fanon. Vale a pena ler quem se interessa nesse assunto. E o que nós vimos aqui no clipe foi isso, né? Um jovem negro com a máscara branca, como diz o livro de Frantz Fanon, né? Peles negras, máscaras brancas, né? E nós vimos aí o jovem negro de máscara branca, né? Um jovem negro querendo ser branco, né, mano? Um jovem negro negando as suas origens, assim podemos dizer, né? E o Djonga ficava ali, né? A voz do Djonga e tal, meio que querendo libertar, né? O jovem negro daquela alienação de querer ser branco. De negar a sua origem, né, mano? Muito foda a visão que o Djonga teve e a referência que o Djonga usou nesse clipe, né, mano? Fantástico. E no final do clipe, quando aquele jovem é alvejado por um tiro, o Djonga assume, né, mano? A imagem daquele jovem baleado, né, mano? É como se o Djonga estivesse contando a própria história dele, né? De resistência para não se tornar um branco, podemos dizer assim, né? É uma forte crítica à questão do branqueamento de MCs, como o Djonga diz, né, mano? Fantástico, mano. Muito foda esse clipe, né? Sensacional a visão, a ideia, a referência que o Djonga usou do Fanon. E eu já falei, foi demais. Se inscreve no canal, compartilha, dá o like, me segue nas redes sociais, Julião Cardoso. Estamos juntos, um abraço, é nóis!